Aconteceu o júri popular do homem de 38 anos acusado de matar Matheus Henrique Oliveira Borges, de 22 anos, em junho do ano passado, com um pedaço de vidro. Ele foi condenado a seis anos de prisão. Segundo a polícia, na época o suspeito havia acabado de deixar o presídio. Tá, isso aqui ó, que morreu, ó. Isso aqui que morreu, ó. Mataram esse moço. Agora, ô Sander, seis anos de prisão e esse moço nunca mais volta, só fica no sentimento da família? Não é pouco não, gente. Quem tira a vida de outra pessoa, na minha opinião, nunca mais ele pode ter chance porque esse aqui morreu, ó. Esse jovem, né? Pergunta a família desse rapaz o tanto que eles estão sofrendo. Uma mãe, um pai, um irmão, um parente, vão sofrer pro resto da vida. Pro resto da vida. Seis anos não é nada. O cara não pode ter oportunidade de jeito nenhum. Tirou a vida de outra pessoa, tem que pagar caro. E não é com seis anos. Por resto, eu penso assim. Às vezes você pensa diferente, mas pergunta pra família desse moço. Põe no ar. O júri popular no fórum doutor Carvalho de Mendonça, em Três Pontas, terminou à noite. A justiça condenou um homem de 38 anos a seis anos de prisão pela morte de Matheus Henrique Oliveira Borges, de 22 anos. O caso foi registrado no bairro Santo Inês. No dia 7 de junho do ano passado, o suspeito se apresentou junto a um advogado no quartel da Polícia Militar. Ele confessou ter martado Matheus com um pedaço de vidro. Foram três golpes mais graves e um quarto golpe na mão. Então, o autor golpeou a vítima com um instrumento pérfaro cortante no peito, bem em cima do coração. E foi essa a lesão fatal. E outras duas, na barriga aqui, dos dois lados, esquerda e direita. E o quarto foi na mão, possivelmente durante a briga. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima acompanhava a namorada até a casa da mãe dela, pois a jovem estaria com medo do ex-321. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima acompanhava a namorada até a casa da mãe dela, pois a jovem estava com medo do ex, que tinha acabado de deixar o presídio de Lavas. Os policiais ainda informaram que o suspeito estava bastante exaltado, que possivelmente tinha feito uso de drogas. Ainda de acordo com os policiais, o homem brigou com o casal. Depois, ele pegou uma pedra e atirou contra o vidro do carro de Mateus. Os dois discutiram, depois brigaram. O rapaz, ensanguentado, chegou a ser socorrido a pronto atendimento municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o suspeito tem passagens por furto e roubo. O suspeito passa.